Bem, eu sou o Jac, sou adestador de comportamentalista, certo? Estamos aqui de novo na empresa. É uma empresa que é uma fazenda, ao mesmo tempo também uma empresa derivada de petróleo, certo? Eles trabalham com a reciclagem de pneu. Então, estou com o animal de novo, o Marinoar. A Andresa vai mostrar, certo? O rapaz está comigo auxiliando o Vitor. Mostra um pouco ele lá, tá vendo? E ele só dá um rosto. Não pegou o rosto. E aí a gente vai lá para a parte de trás da fazenda, onde estão os animais soltos. Lá tem burros agora e ovelha também. Então, como eu preciso trabalhar para socializar ele com os outros animais da fazenda também e comigo ao mesmo tempo, eu estou precisando do auxílio do rapaz que manipula eles. De Vitor, certo? A gente vai para lá.